Salve galera do canal, tamo de volta a Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui de resultados do UFC Hayes vs Prochaska Fiz um vídeo do card preliminar, vou deixar aqui em cima na playlist e também um vídeo separado da luta principal Nesse vídeo vamos falar aqui das 4 lutas do card principal Começando por essa luta que está aparecendo nas imagens, Mehab de Vachevil, o georgiano, ele venceu o Cody Stamann por decisão Tivemos dois árbitros pontuando a luta 29 a 28 e teve um árbitro que deu 30 a 27 a favor do Mehab de Vachevil Que fez aquele jogo tradicional, grudou, colocou para baixo, aplicou as quedas, mas mostrou também uma evolução aqui na parte em pé O Cody Stamann também é um wrestler, é um cara difícil de você manter ele no chão Em algumas das quedas o Mehab cravou ele no chão, mas ele levantava rapidinho, então a luta ficou na trocação Deu para a gente ver um pouquinho da evolução aqui do Mehab de Vachevil É um lutador para a gente ficar de olho hein cara, está chegando no topo aí dessa categoria dos galos Em breve, na minha opinião, vai pintar no top 5 e é um cara forte, com certeza deve brigar de igual para igual aí com o topo dessa categoria O jogo dele é um jogo muito sólido, ele queda muito bem, tem um bom controle posicional E luta após luta você vê melhora na parte em pé dele, que era o calcanhar de Aquiles no seu jogo Mas ele está corrigindo isso e é um cara que vai chegar muito forte aí no topo da categoria dos galos Segunda luta que eu quero comentar, Shane Strickland venceu o Christoph Jotko por decisão unânime 30-27, 29-28 e 30-27 na opinião aqui dos juízes Foi um domínio aqui do Shane Strickland que marchou para frente o tempo inteiro Não deu espaço aqui para o Christoph Jotko, o Jotko vinha de 3 vitórias Mas não conseguiu fazer muita coisa na luta de hoje Tirando uma cotovelada, aquele conector ali que pegou bonito o Shane Strickland Tirando isso, no mais a gente viu o Strickland acertando bons jabs, bons chutes E dominando completo aqui o combate, merecendo sair com essa vitória Mais uma luta polêmica neste evento, depois da luta do Felipe Cabocão lá no card preliminar com o Luke Sanders Que teve um resultado ali polêmico Tivemos mais uma aqui no card principal que foi essa luta aqui Ian Cutelaba, ele acabou enfrentando o Dustin Jacob Foi uma luta onde o Cutelaba fez isso aqui, grudou, colocou na grade ali no primeiro round E foi melhor, foi melhor durante todo o primeiro round Aplicou várias joelhadas, aplicou várias cotoveladas em menina grade Foi um round, cara, que ele fica ali entre um 10x8 e entre um 10x9 Dependendo do que você vai analisar ali, a questão da contundência Na minha opinião, não é um round aqui para 10x8 Cara, eu acho que para você dar 10x8 tem que ser uma surra E o que a gente viu aqui não foi uma surra, foi um domínio por parte aqui do Cutelaba Onde ele prendeu o Jacob ali na grade, ficou por ali controlando, dando algumas cotoveladas Dando algumas joelhadas, não deixando o lutador levantar Porém, ele não teve assim aquele dano, aquela contundência realmente Para você aplicar um 10x8 Então, na minha opinião, foi um round para 10x9 Porém, teve um dos jurados aqui que pontuou esse round 10x8 E outros dois pontuaram 10x9 Quando a gente chegar lá no terceiro round, vocês vão ver que deu diferença aqui na luta Depois desse início aqui do Cutelaba, o que aconteceu? O que sempre acontece com o Ian Cutelaba Cansou, não conseguiu mais impor o jogo de quedas O Jacob evitou as duas tentativas ali no início do segundo round E aí foi um domínio aqui por parte do Dustin Jacob Conectando bons jabs, muito bem na distância Conectando golpes duros Fez o Cutelaba balançar em alguns momentos E na minha opinião, venceu de forma clara o segundo e também o terceiro round Esses rounds não tem discussão Então aí, o que entra aí? Entra a questão daquele primeiro round lá Onde um dos árbitros pontuou 10x8 para o Cutelaba Como ele perdeu os dois rounds seguintes A gente teve a seguinte pontuação aqui no final da luta Tivemos um árbitro pontuando 29x28 para o Ian Cutelaba Que é um resultado que não existe Não tem como você marcar essa pontuação Teve um árbitro marcando 29x28 para o Dustin Jacob Que é um resultado possível E teve um árbitro marcando 28x28 Que também é um resultado possível Se você pontuar o primeiro round 10x8 Para você dar 29x28 para o Cutelaba Você tem que levar em conta que ele tenha ganhado o segundo ou terceiro round E ele não ganhou Então na minha opinião aqui O resultado justo, no meu ponto de vista Seria a vitória do Dustin Jacob Por 29x28 Porque eu não achei que o primeiro round Foi round para 10x8 Se vocês acham que é round para 10x8 Essa luta teria que terminar empatada Jamais com vitória para o Cutelaba Terminou num empate dividido então Que coisa bizarra hein cara Mais um aí da arbitragem Levando polêmica aí novamente aqui para o evento Última luta que eu quero comentar Tivemos um nocautasso aí do Gigastikaze Olha essa costela ali do Cubsuansson Cara, ele toma esse chute Dobra e é nocauteado com 1 minuto e 3 Impressionante o Gigastikaze que é um dos melhores strikers dessa categoria do peso pena Está chegando ainda ali no topo Mas já tem 6 vitórias no UFC E é um cara bem completo na parte em pé Trocar pancada com esse cara aqui Não é um jogo bom Tem que tentar quedar Tem que tentar levar para o chão Quem quiser trocar pancada com o Gigastikaze Vai dar ruim cara Porque ele realmente é um excelente lutador E ganhou do primeiro grande nome Ganhou de um cara que está há muito tempo no UFC Que é o Cubsuansson E tirou para nada cara Foi um chutaço ali que entra na região das costelas O Swanson dobra na hora E aí o Shikaze dá mais uma ou duas ali para definir Logo o árbitro interrompe Grande vitória Vamos aguardar para ver quem o UFC vai colocar agora para o Diga Shikaze Acho que merece já pegar um top 10 na próxima rodada Comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo das lutas Deixe o like, se inscreve no canal Outro vídeo vai ficar aqui em cima, tá bom? Vídeo da luta do Dominic Reis E o vídeo do card preliminar Grande abraço para todos Até a próxima Tchau, tchau E foi Tchau, tchau